O quarta-feira, dia 24 de março, você está agora ao vivo, acompanhando o programa Cronérico, aqui no final da Assembleia Legislativa, em Curiamos, daqui a pouquinho, dentro de 10, 15 minutos, começa a sessão ordinária desta quarta-feira, comigo aqui no Palácio Barriga Verde, o jornalista Marcelo Espinosa, que trabalha na GZL, jornalista de Cronérico Social. A senhora, como proponente do seu acerimento, não se torna automaticamente membro? E como membro da Finanças também? O que trata-se da questão da pandemia, em especial, neste momento, o Brasil enfrenta uma das suas piores crises no que diz respeito a uma situação de calamidade pública, praticamente, que é a questão da Covid-19. A Comissão de Saúde, eles se reuniram mais cedo, aqui na Assembleia Legislativa, além da de saúde, também teve reunião da Comissão de Finanças, mas a Comissão de Saúde aprovou o projeto do deputado Nildi Sareta, presidente da Comissão de Saúde, deputado que é do PT, que trata da aquisição de vacinas. É isso, né, Marcelo? Isso, Suelen. Boa tarde a você, boa tarde a quem nos acompanha. A gente já vai, de imediato, já conversar com o presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, deputado Nildi Sareta. A Suelen falou a respeito desse projeto de lei de sua autoria, mas teve vários outros assuntos relativos à pandemia hoje, durante a reunião, né, deputado? Boa tarde. Sim, verdade. Boa tarde a vocês, boa tarde aos telespectadores. Sobre esse projeto da compra das vacinas, ele é um projeto muito importante. O Brasil está atrasado na compra de vacinas. Eu tenho defendido sempre que o ideal é que as compras sejam feitas pelo Programa Nacional de Imunização, mas, infelizmente, está demorando. O Brasil se atrasou nas compras e os estados precisam ser proativos nisso. Nós tivemos o exemplo do consórcio do Nordeste, que foi proativo, foi atrás da vacina Sputnik, fechou um contrato e, com isso, fez com que o Ministério da Saúde também fosse fazer um contrato com a Sputnik. Então, nós queremos mais vacinas. Estamos normatizando aqui em Santa Catarina essa compra, essa possibilidade. O Supremo Tribunal Federal já disse que isso é legal e, portanto, ela já foi aprovada em todas as comissões. Aprovamos agora de manhã na Comissão de Saúde. Já conversamos com o presidente, irá para a pauta hoje à tarde, para que Santa Catarina possa ter essa normatização e fazer o quanto antes contratos de compras de vacina. Porque é importante lembrar o seguinte, no momento, a exceção da vacina da Janssen, são necessárias duas doses. Portanto, nós precisamos, no Brasil, quase 500 milhões de doses. E não se sabe ainda quanto tempo dura essa imunização e já se fala impossível ter ser a dose. Portanto, nós temos que nos precaver. Se a gente não comprar a vacina agora, nós não vamos ter também lá na frente. Então, é muito importante Santa Catarina ser prótiva. Tem um projeto prevê a compra de uma vacina que tem uma eficácia mínima de 50%, que é uma exigência da organização de saúde, né? Exatamente. E ele dá a possibilidade do Estado comprar, desde que tenha sido reconhecida por algum organismo internacional, que é o que está na lei federal, o que o Supremo Tribunal Federal também já decidiu. Nós abrimos a possibilidade do Estado fazer convênio com a empresa para imunizações dos seus trabalhadores e a possibilidade do Estado adiantar o calendário, obviamente, desde que vacinado já os grupos prioritários. Não pode deixar ninguém para trás, mas se precisar adiantar, é importante. Queria lembrar que tem poucas vacinas, mas é importante que essas poucas que chegam sejam aplicadas imediatamente. Tem um ensino que insiste ainda em vacinar duas horas por dia. Como chega, tem que vacinar. Nós precisamos de mais vacina e aplicação imediata. Além das vacinas, você citou aí, a gente tratou dessa problemática da questão de esquite e intubação, da falta de medicamentos. Já convocamos outra reunião para terça que vem para discutir especificamente essa questão dos insumos. Na segunda também temos uma audiência pública para tratar sobre a questão da saúde dos trabalhadores. Na terça-feira, sobre a questão de insumos, kit e intubação, mais leitos, calendário de vacinação. Ou seja, a preocupação é grande porque o momento exige essa apreensão. Nós vivemos o pior momento da pandemia, batendo todos os recordes, infelizmente, de morte, tanto em Santa Catarina quanto no Brasil. O senhor, inclusive, recebeu alguma correspondência, algo no sentido dos hospitais particulares aqui da Grande Florianópolis, que atendem um contingente muito grande de pessoas, preocupadíssimos que os níveis de estoque de insumos, de medicamentos, estão em níveis críticos, quase esgotando. Exatamente, recebi no início da reunião essa correspondência, já dei ciência, já passei para o secretário de Estado da Saúde, ele já me deu o retorno, inclusive, está em Brasília. Falou que tem cobrado, inclusive, também esta questão. E conversamos e noticiei a ele que faríamos uma reunião, inclusive, exclusiva para debater isso. Essa é a grande preocupação. Não bastam só leitos, é preciso ter gente, é preciso ter mão de obra, é preciso ter o médico, as enfermeiras, os profissionais e é preciso os medicamentos. E é preciso diminuir esse acelerado ritmo de contaminação que está havendo, senão não se dá a volta por cima sem a perda de mais milhares de pessoas. A senhora, a gente sabe que o senhor participa agora da sessão ordinária, essa questão de, de repente, o projeto ser votado hoje, faz com que ele acelere para uma possível sanção do governador do Estado? É essa a perspectiva? Sim, essa a perspectiva, os membros da Comissão de Saúde, hoje, de forma unânime, colocaram, inclusive, dessa ideia de falar com o governador antes. Eu já tomei a iniciativa de manhã de falar com o secretário da Casa Civil, seu projeto, que, se aprovasse em plenário, a gente gostaria que fosse analisado com rapidez a questão da sanção. O líder do governo também comprometeu-se nesse sentido. O secretário da Casa Civil já me deu o retorno, que vão analisar com rapidez, no sentido de caminhar para a sanção do projeto. Claro, primeiro vamos aguardar a votação em plenário. Tá certo, obrigada. Obrigado, deputado. A senhora do PT, que é presidente da Comissão de Saúde e que agora vai ali a plenário, né, para tentar a aprovação desses projetos tão importantes para Santa Catarina. Obrigada, deputado. Obrigado. E a gente continua aqui no Conect, acompanhando todas as informações do que está acontecendo no Parlamento catarinense, que reflete diretamente na nossa vida, na vida do catarinense. E para dar esse giro do que tem ocorrido, dos debates, também fora do Parlamento, né, junto com a população, está aqui conosco o Rony, que é o gerente de redes sociais da Assembleia Legislativa. E o Rony vai falar um pouco para a gente do que tem rolado aí nas redes, né, Rony? Boa tarde. Olá, olá, pessoal, que está conectado conosco na Assembleia Legislativa. Além das redes da Alesc, que movimenta bastante aí os debates, a gente também tem uns 40 deputados ativos com postagens em diversas mídias sociais, né? E hoje a gente traz o deputado na rede, o destaque para o deputado Coronel Mocelin, que ele atuou por bastante anos no Corpo de Bombeiros do Estado e ele destaca lá nas redes dele um post sobre um aumento aí de 60% no orçamento para guarda-vidas e civis que atuam nas praias. Para que isso? Para que a vigilância desses profissionais seja o ano inteiro. A gente aí está com uma situação de pandemia, com algumas restrições, claro, mas a gente tem um litoral muito amplo aqui em Santa Catarina. Então, o deputado Coronel Mocelin traz esse destaque nas redes dele. É só buscar lá o arroba Coronel Mocelin e acompanhar todo o trabalho do deputado. Conecte-se também com os deputados aqui da Alesc. Vou de volta daqui a pouquinho com mais informações, ele está acompanhando ali como está subindo o feed aqui da Assembleia. E eu volto a conversar com o Marcelo das reuniões que aconteceram, as reuniões das comissões permanentes do Parlamento Estadual, que aconteceram durante a manhã. A gente conversou com o deputado Sareta, que é presidente da Comissão de Saúde, que aconteceu pela manhã. Mas, além desta comissão, outras duas ocorreram aqui antes do programa Conecta. Uma delas foi a Comissão de Finanças e Tributação, que, na verdade, teve alguns projetos aprovados. Entre eles, essa questão da situação de calamidade pública, né, Marcelo? Foi prorrogada efetivamente, né? Suelen, exatamente. Nós tivemos a terceira prorrogação, a aprovação da terceira prorrogação do decreto legislativo, que foi aprovado em março do ano passado, que trata da decretação do estado de calamidade pública em Santa Catarina, em função da pandemia da COVID. Como a pandemia não tem tempo para acabar, a Assembleia resolveu prorrogar até 30 de junho, terminaria agora dia 31 de março, o prazo de vigência desse decreto. Isso aí implica em que o estado, digamos assim, fique um pouco menos preso a questões legais para gastar o dinheiro necessário, para usar os recursos do orçamento, melhor dizendo, necessários, para o enfrentamento dessa pandemia da COVID. Marcelo, só vou te pedir licença, eu vou falar aqui mais próximo do microfone, que o meu microfone está dando probleminha de áudio aqui. Marcelo, além dessa questão, a gente também viu que foi aprovada a audiência pública sobre a questão dos voos da Azul para Chapecó, né? Essa audiência deve ocorrer já na semana que vem? Falamos disso na semana passada, foi um assunto que foi trazido pela bancada do Oeste, os deputados que representam a região Oeste, muito preocupados. Realmente o último voo foi no fim de semana, por um tempo Chapecó não terá voos diretos de Florianópolis para Chapecó e Chapecó para Florianópolis, mas a Assembleia, por meio da Comissão de Finanças, vai fazer essa audiência pública na próxima quarta-feira, dia 31, a partir das 9h30 da manhã, com transmissão pela TVA ou pelas nossas redes sociais, para discutir se a situação, já que a capital não tem mais voos diretos para um dos principais centros regionais do Estado, que é a Chapecó. E na verdade, agora no plenário, a partir daqui a pouquinho começa ali, o pessoal já está se preparando, além desse projeto da Comissão de Saúde, que trata da compra, um outro projeto importante, que inclusive o Marcelo comentou aqui no Conecta, que a questão da isenção do ICMS para aquisição de vacinas e insumos também pode ser aprovado na ordem do dia de hoje, né, Marcelo? Isso, Suelen, nós temos hoje quatro projetos na ordem do dia, né? O principal é isso que você acabou de falar, o deputado Neldi Sareta nos disse, por exemplo, que nós deveríamos ter aí o projeto dele, que trata também da questão da autorização das vacinas para o Estado, para a compra direto pelo Estado, votado agora à tarde, daqui a pouco, depois das quatro da tarde, quando começa a ordem do dia, e esse projeto que a Suelen se referiu, que nós discutimos bastante na semana passada, um projeto do deputado Milton Alves, que já está pronto para votação em plenário, que isenta de ICMS a importação e as operações com vacinas relacionadas à Covid e também os insumos que são necessários para a fabricação desses imunizantes. São iniciativas que, é claro, serão aprovadas... Facilitam, né, essa aquisição, essa questão da possibilidade de compra, né? Ambos projetos visam facilitar, né, seja na redução do imposto, seja na facilitação por parte do Estado para adquirir a vacina, né, Marcelo? E é bom destacar, Suelen, que essa questão da isenção do ICMS, ela tem autorização de um órgão chamado CONFAS, que é um órgão que congrega todas as secretarias estaduais da Fazenda, os 27 estados do Distrito Federal, e ele autorizou que os estados concedam essa isenção do ICMS para facilitar, para baratear e para agilizar. Claro, os projetos, se forem aprovados aqui para a Assembleia, eles vão direto para a análise do governador. E, com isso, o governador pode sancionar ou vetar. Independente do resultado do governador, é uma manifestação política pública da Assembleia, no sentido de que quer lutar por mais vacinas, que está atenta a essa questão. Na verdade, existe toda uma discussão no Parlamento catarinense em torno dessa alta da pandemia da Covid-19. Ontem, um dado alarmante, apontado pela Secretaria de Estado da Saúde, que Santa Catarina registrou 182 mortes em apenas 24 horas. Portanto, são essas ferramentas, esses projetos, requerimentos, indicações que visam facilitar, tentar combater, prevenir o avanço ainda maior desta doença. E, além disso, essa semana, na verdade, no dia 26, é celebrado o Dia Estadual e Internacional da Epilepsia. É conhecido como Purple Day ou o Dia Roxo. E a Assembleia Legislativa está desde segunda-feira e segue até sexta com a iluminação especial, para conscientizar as pessoas sobre essa data importante. Dados da Universidade Federal de Santa Catarina, da UFSC, apontam que 100 mil catarinenses sofrem com essa doença. É uma doença que tem tratamento, mas que também tem um certo preconceito. Então, fica aí a dica. Para quem puder acompanhar outras informações sobre o Purple Day, você também tem na Agência L, que é a agência de comunicação aqui da Assembleia. Você acessa lá, alesc.sc.gov.br. E as matérias mais completas, com informações, com dados, você encontra lá no site da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Eu vou sair um pouquinho agora aqui para o Rony poder dar mais um giro aí do que está acontecendo nas redes sociais, para vocês também poderem interagir conosco. Rony, seja bem-vindo novamente. Voltamos aqui, Suelen. Aliás, falando em cor roxa, a gente está aí com a campanha do Mês da Mulher, com vários vídeos tratando de leis que tratam dos direitos da mulher. E a Suelen participou dessa campanha também. É uma lei que destaca que se a mulher, que é vítima de violência doméstica, ela precisa de ajuda e ela não consegue pedir esse socorro, ela pode se dirigir até uma farmácia e, usando o código, ela pedindo uma máscara roxa, o atendente já vai saber de que forma ele pode conduzir esse atendimento à vítima. Exatamente. Eu gravei lá para as redes sociais. Você pode receber no WhatsApp da Assembleia Legislativa. Também está no Instagram da Assembleia. É muito bacana, porque às vezes a mulher não sabe, fica constrangida diante de alguma situação e a gente não sabe como sinalizar, porque o constrangimento tira um pouco o teu chão. E esse pedido da máscara roxa, que foi aprovado aqui na Assembleia Legislativa, já está valendo, as pessoas já estão orientadas. E se você quiser aí disparar para as suas colegas, sua família, as mulheres da sua família, você pode pegar lá no Instagram e no WhatsApp da Assembleia Legislativa. É, isso que eu ia comentar. A gente agora, perto aí do horário do almoço, a gente disparou nas nossas listas do WhatsApp o link desse vídeo, que você pode compartilhar nos seus grupos, entre as suas colegas. Ou então, se você ainda não está nas listas da Assembleia Legislativa de Transmissão, é só mandar um sim para o número 48 999 60 11 27. Manda um sim, a gente cadastra você e além da campanha aí do mês da mulher, que a gente está disparando pelo WhatsApp, você vai ficar sabendo de tudo o que acontece de principal aqui dentro do plenário. Hoje era isso, acompanhe lá o WhatsApp da Alesc também. Obrigada, Rony. Essa campanha, são várias mulheres aqui da comunicação social, que cada uma delas, inclusive eu, gravamos uma lei. Uma lei que é dirigida ao gênero feminino, que de alguma forma nos protege ou fomenta o trabalho para nós mulheres. Então, cada dia tem uma gravação diferente, uma lei diferente, que garante o direito das mulheres aqui em Santa Catarina. Você pode acompanhar lá e se gostar, enfim, pode disparar para os seus colegas, para as mulheres. E, Marcelo, hoje também teve, acabou agora, pouquinho pelo que eu percebi, a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, né? Isso, acabou há pouco a reunião, a cobertura completa você vai acompanhar no decorrer da programação da TVA e também no site da Assembleia, alesc.sc.gov.br, mas foram aprovadas algumas audiências públicas, uma que trata de um assunto relativamente polêmico, que é um projeto de lei que institui a política pública menstruação sem tabu, para a conscientização sobre a menstruação e a universalização do acesso a absorventes higiênicos, que é um projeto de lei que tramita aqui na Assembleia. E também a criação de uma comissão mista para tratar da revisão, de sugestões de revisão do plano de carreira do Magistério Estadual. Então, deve gerar bastante polêmica quando se trata de magistério e também de aumento salarial ou revisão de carreira, gera um pouco de polêmica. A gente deve acompanhar aqui nos próximos dias, né? Obrigada por ter nos acompanhado. Você está no programa Conecta, ao vivo, todos os dias, antes das sessões. Amanhã, a sessão é às 9 da manhã, portanto, o Conecta começa às 8 horas e 45 da manhã. Até mais! Tchau! 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 Tchau!